Olá, eu sou a Erika Andrade, Família Mais está no ar! A Erika Andrade, Família Mais está no ar! Hoje, na nossa reflexão, eu gostaria de falar sobre a importância dos pais e mães de prepararem seus filhos desde bem pequenos para influenciarem o mundo e não se deixarem ser influenciados. Você sabia que seu filho, sua filha se tornarão aquilo que você os motivou, os ensinou, os educou, capacitou e preparou para o amanhã? Não, nunca fale! Faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Suas ações são observadas pelos seus filhos. Então, na integridade, a sua vida será uma forma de estruturação e construção do seu filho, da sua filha. Quer filhos bem-sucedidos? Mostre o caminho através da sua vida. Família Mais de hoje com uma convidada mais que especial, minha amiga Raquel Lima, diretora do Família Mais, jornalista, mãe, esposa, serva e também gestora da comunicação da Igreja Batista Atitude. Finalmente, né amiga? Pois é! Muito aguardado esse tempo, muito obrigada pelo convite. A gente está aqui toda semana, juntos, porque a gente quer levar o melhor para você que está assistindo a gente. Não é fácil, gente. Não é glamour, é muito trabalho. Às vezes a gente fica aqui, e agora? Como é que a gente faz? Que a gente chama, e assim, é um tempo que a gente sempre consagra o Senhor em oração. Vocês talvez aí do outro lado não tenham a noção, mas um dia a gente vai mostrar os bastidores, né? A gente vai mostrar um pouquinho de como funciona. Mas esse é um sonho antigo, né? Do Ministério da Família. E a Igreja Atitude apostou, apoiou, tem apoiado. E o nosso desejo é que você esteja aí do outro lado, sendo muito abençoado, né? Com todos os temas relevantes, atuais, que a gente traz a cada semana. Se você também quiser dar sugestão de tema, né? Sim! Pode enviar lá para o Instagram. A gente vai lá para o Instagram, Ministério da Família e B.A. Isso aí! E hoje é um grande papo entre amigas, né? E um papo que a gente precisa falar, né? Nós mulheres que exercemos tantos papéis. E hoje a gente vai falar sobre como equilibrar os papéis da mulher nos dias de hoje. É um grande desafio, não é, Raquel? É um desafio, né? A gente tem toda a carga aí profissional, a carga de ser dona de casa, de ser mãe, de ser esposa. Serva na igreja. De ser mulher, de ter o seu tempo de cuidado, de ser serva. E a gente é líder de ministério. Então a gente sabe como é que é a dedicação, a entrega que a gente tem. Então realmente é um desafio. Mas tudo a gente leva, né? Tentando ali equalizar. Sim. Porque a gente entende que isso também, né? Nós fomos chamadas para isso, né? Com certeza. Para exercer com excelência, com genialidade, com amor, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Sim. E a ideia hoje desse programa é realmente, né? Para as mulheres que estão em casa nos assistindo, para as futuras esposas, donas de casa, é entender que é possível. Não significa que a gente precisa dar conta de tudo. Mas a gente vai falar um pouquinho que é possível sim. Até porque a mulher de Provérbios 31 fazia muita coisa, né, Raquel? É verdade. E é uma mulher que inspira a gente, né? É verdade. É um trecho ali, uma passagem que eu acho que a gente semanalmente tem que ir lá, olhar, se inspirar e entender quando tudo parar de ser ruim, né? Quando a gente estiver ali no meio da confusão sobre o que priorizar, em qual tempo, como, a gente vai ali e tem ali uma orientação muito específica de Deus para a nossa vida. Verdade. Mas, Raquel, como foi que você descobriu sua paixão pela comunicação? Você que se comunica também. Eu falo que a sua voz é totalmente reconhecível, não é? A gente gosta, a gente fala... É a voz da Raquel. A minha profissão, ela tem um testemunho por trás dela, né? Eu sou bailarina por formação mesmo, profissional. Eu comecei a dançar com 5 anos de idade. E aí fui até os 18, né? E com 18 anos eu me formei. E aí de 17 para 18 anos começou o período da escolha, né? Qual a profissão que eu vou seguir e tudo mais. Passei um período, quando eu tinha 16 anos, estudando fora do país, né? Tive muitas experiências bacanas, assim. Vivi muita coisa legal, né? Dentro da minha profissão mesmo, que era serra bailarina, né? E aí, quando eu tinha 17 anos, eu estava já entrando... Tinha passado na prova da UFRJ, que é uma das unicas universidades públicas, acho que até a única no Rio de Janeiro que tem dança. E aí já estava encaminhada, né? Vou fazer dança e tudo mais. Os meus pais tinham um projeto de abrir uma escola de balé para mim e tudo mais. Porque a minha mãe tinha um centro de estética. Então ela também tinha esse sonho para mim de ser empreendedora, né? E eu lembro, assim, como se fosse hoje, né? Meu pai não estava confortável com a questão de eu ir para um lugar... Que até hoje a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro, né? A Ilha do Fundão ainda é um lugar muito violento. A gente ouve casos de meninas que foram violentadas e tudo mais. E meu pai não se sentiu confortável de que eu fosse estudar lá. E aí o meu pai virou para mim e falou assim, Olha, minha filha, escolhe uma universidade particular que você passou, né? E tudo mais, mas eu não me sinto confortável. Escolhe uma universidade particular, vai lá, faz o vestibular e eu vou pagar a universidade para você. Eu falei, tudo bem. Na época tinham duas opções, né? E a mais próxima da minha casa era ali na Zona Oeste, na região ali de Relengo, que é a Castelo Branco. A outra era lá em Ipanema, que era a universidade que hoje nem existe mais. E aí eu, no caminho, né? Eu estava indo para a universidade fazer a minha inscrição para o vestibular. No caminho, eu não era convertida ainda com 17 anos, porque a minha mãe é de berço, né? A conversão da minha mãe, minha mãe é assembleiana da Assembleia de Deus. E o meu pai era espírita. Então a convenção ali, o acordo que eles fizeram, era de que os filhos seriam criados na Igreja Católica. Então eu fiz crisma, todos os caminhos lá, os passos da Igreja Católica eu fiz. Então nesse tempo eu não era convertida ainda, né? Eu não era evangélica. Eu era cristã, mas eu era católica, né? E aí no caminho, indo para fazer a inscrição do vestibular, eu no ônibus ouvi uma voz dizendo para mim muito claramente, você não vai fazer dança, você vai fazer comunicação. E aí, né, eu lembro que eu fui, fiz comunicação, cheguei em casa, né, falei para o meu pai e para a minha mãe, olha, eu não fiz de dança, eu fiz comunicação. Não sei, não soube explicar muito bem para eles na época, né? Eu falei, eu ouvi uma voz e senti no meu coração, que era o que eu devia fazer, né? E aí eu fiz mesmo a inscrição em comunicação. Meus pais não ficaram muito felizes, né? Porque eles tinham já um projeto de vida traçado para mim. Meu pai era funcionário público, né? Um alto funcionário, né? E ele sonhava que até mesmo, até o segundo grau, que hoje é o ensino médio, né? Eu fizesse a carreira dele, que ele é de ciências contábeis. Mas quem é de humana e sabe que número, né? É um desafio para a gente. E aí, né, eu cheguei em casa, conversei com eles, eles não ficaram muito felizes, não entenderam muito bem o porquê. Se já existia um projeto muito já bem ali alinhado para mim, sonhos, né? Meu pai já tinha traçado como um investimento para abrir a escola de balé e tudo mais. Como você que foi chamada para ir para o balé de Paris, como que você estudou em Nova York, não sei o quê. Como você agora abre mão de tudo para fazer algo que até então não tinha nenhuma perspectiva. E eu lembro, assim, até que quando eu era menorzinha, assim, eu fui aluna, né? Na academia que eu fazia, na escola de dança que eu fazia, eu fui aluna da Fátima Bernardes. E aí, meu pai ficava brincando com isso e tudo mais. Só que, assim, né? Não tinha nada a ver com nada, né? O meu ministério, a minha vocação hoje, a minha profissão, foi realmente algo dado por Deus, né? Só que eu não tinha esse discernimento, né? Esse entendimento daquilo que Deus estava começando a construir. Hoje eu sei que era o Espírito Santo, né? Me orientando qual caminho seguir, né? Não foi fácil para mim, como eu acho que para muitas pessoas que decidem, né? Fazer um projeto diferente daquilo que os pais sonham, né? É bem... É um confronto ali, né? É um conflito muito grande. Para mim também não foi fácil, né? Acabou que, assim, os meus pais, ao longo dos anos, é que foram aceitando um pouco melhor a minha escolha. E, por conta disso, eu tive que correr muito atrás. Tinha época que eu tinha que trabalhar em dois estágios. Eu tinha bolsa na universidade, porque eu não estava mais, né? O acordo... A aliança que eu tinha feito com eles ali... Tem gente. Tinha seguido um outro rumo, né? Então, assim, corri muito atrás, né? Até que eles começaram a entender que, realmente, era aquilo que Deus tinha para a minha vida, né? E o interessante é poder olhar para trás e ver que em nenhum momento, né? Quando a gente está no centro da vontade de Deus, as coisas acontecem. As coisas fluem, né? Eu nunca, assim, Deus é tão maravilhoso comigo que eu não sei o que é passar por dificuldade financeira, nem dificuldade de emprego, porque Deus, lá atrás, já tinha sonhado isso para mim. Eu poderia também ter descartado, né? Algo tão especial que o Espírito Santo tinha depositado ali sobre a minha vida. Mas eu não fiz. Eu decidi ouvir e era uma voz tão real. Era algo tão sobrenatural que, até hoje, toca o meu coração lembrar daquele momento no ônibus, sabe? Hoje eu estou com 40 anos, né? Então, de profissão, e eu me formei muito jovem, eu entrei com 17, com 21 já tinha concluído a faculdade. Então, e com 18 anos eu já era apresentadora de TV, eu tinha um programa no canal universitário, de entrevistas. Então, Deus foi me mostrando o tempo todo que ele estava ali comigo, né? Não é fácil. Quem trabalha em ambiente de TV sabe que existe assédio, né? Que não é um ambiente agradável. É um ambiente hostil para quem é cristão, né? É desafiador você ter uma cultura, um estilo de vida e princípios diferenciados. Não é fácil. Você o tempo todo é colocado à prova. Mas eu acho que lá atrás, assim, eu olho lá para os meus 17 anos e eu sou tão grata a Deus, sabe? Por tudo que ele foi traçando, tudo que ele foi me proporcionando, tudo como ele foi me capacitando. Porque hoje eu tenho certeza que Deus me preparou para viver esse tempo de pandemia, né? Eu tive oportunidades únicas de crescer e me preparar, né? Em tantos ambientes, né? Digitais, eletrônicos, analógicos, que hoje eu me sinto pronta, sabe? Eu fui... Deus foi me forjando ali, sabe? Tinha algumas coisas que eu não entendia. Como é que... Às vezes eu estava num segmento específico, Deus me levava para ter experiência em outros segmentos diferentes daquilo que eu já estava habituada a fazer. E hoje, assim, eu posso dizer que Deus me preparou para assumir qualquer coisa, sabe? Relacionada à comunicação. Eu tenho a minha formação principal como jornalista, né? E aí, ao longo do tempo, Deus foi me construindo, me ressignificando num monte de coisa. Hoje eu também sou, né? Uma profissional de marketing, de marketing digital. Então, eu acho que tudo que eu vivi até hoje, né? Esses mais de 20 e poucos anos de profissão me prepararam para viver isso hoje, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, poxa, como é que é isso, né? Você é uma gestora. Hoje eu lido mais com pessoas, né? Hoje eu sou uma gestora mesmo. Estou mais focada ali no profissional, na administração de competências, de talentos e tudo mais. Abrir mão um pouco do operacional, porque quem faz uma coisa, né? Não dá para fazer a outra tão bem feita, né? E quem está... A gente tem níveis estratégico, tático e operacional. Se eu ficasse no operacional, eu não ia avançar no estratégico. E tudo que a gente foca expande, né? Então, hoje eu estou bem menos assim, de vez em quando ainda faço algumas coisas, mas estou mais mesmo no nível estratégico e tudo mais. Mas, assim, hoje eu olho, por exemplo, para o tempo da pandemia e eu olho assim, agora eu entendi, Deus. Entendi, Jesus. Porque lá atrás, o Senhor foi me dando tantas experiências diferentes. Eu acho que a única coisa que eu não fiz na minha vida e que eu tenho feito hoje, que assim, né? De forma muito improvisada e tudo mais, é rádio. Mas tudo que você pode imaginar. Verdade, gente. De veículo de comunicação. Você faz. Eu faço. Eu faço muito bem, né? Eu me alegro em fazer, porque, assim, eu hoje olho e entendo, sabe? Como Jeremias, né? Sempre lá na Palavra de Deus fala, os planos de Deus, os meus planos já estavam traçados, né? Os meus pais queriam uma coisa, no meu coração também queriam uma coisa, mas eu ouvi a voz de Deus, que foi o que me fez hoje ser tão realizada, tão feliz. Eu não abriria a mão, nunca, né? De viver o que eu vivo hoje, né? Não é por salário, né? É por propósito, é por chamado, é por missão de vida. Raquel, como que você, né? Faz pra unir profissão e ministério? Então, começou assim, né? Começou assim. Da Boas Novas. E aí eu fui, né? Fiz a seleção, entrei e tudo mais. Fiquei na Boas Novas sete anos, né? E lá eu fui editora-chefe, fui apresentadora. Eu tenho alegria de dizer que a gente montou o primeiro jornal em rede nacional, que até então não tinha, né? Eu, poxa, montei o projeto junto com a Celeste Câmara, com a Ana de Ava, né? Os pastores Samuel e Rebeca, o André e a Câmara, que são pessoas que ainda estão à frente da TV Boas Novas. E eles apostaram e fluiu. Foram sete anos maravilhosos. Mas Deus já tinha um outro projeto pra minha vida, você acredita? Olha que interessante. Essa história é muito bacana. Eu tinha um câmera, um cinegrafista, na minha época da TV Educativa. E ele sempre falava assim pra mim. Eu não era batista ainda, né? Eu ainda tava muito... Eu me converti na igreja metodista. Já mais velha, acompanhando a minha mãe. E aí, esse meu câmera, ele foi muito usado por Deus. Ele virou pra mim e falou assim... Eu tinha me convertido há pouco tempo, assim, né? Nesse momento lá da minha vida. E ele virou pra mim e falou assim... Caramba, Raquel! Olha que interessante! Eu era da TV Educativa. Ele falou assim pra mim... Olha que interessante! Eu trabalho numa agência missionária. Que é uma agência missionária que é transcultural. Eu viajo... Fui pra China. Fui pra outros países fazendo missões. Captando material pra trazer, pra poder motivar, né? Pra mobilizar as pessoas sobre o trabalho missionário que os brasileiros estão fazendo fora do Brasil. Poxa, é uma agência muito top, Raquel. Você tinha que conhecer. Anos depois, assim, muitos anos depois, eu fui trabalhar nessa agência. E você acredita que Deus me trouxe à memória esse dia que esse meu cinegrafista, que não era cristão, foi usado por Deus. Ele falou assim... Você precisa conhecer essa agência. Ela é incrível. E aí, o que aconteceu? Depois desses sete anos na TV Boas Novas, eu fui viver o desafio de ser uma jornalista missionária. E aí, eu fiquei na junta de missões mundiais. E aí, eu viajei pra 31 países, né? Uau! Fazendo registros, coletando depoimentos. A gente fez documentário. A gente fez várias campanhas de mobilização nacional. Eu fui pra muitos lugares. Pra muitos lugares, né? E Deus vai fazendo, né? E eu lembro que eu falava assim pra Deus. Poxa, Deus, eu quero uma experiência. Eu quero viver uma experiência com você. Eu ouço tantas pessoas ouvirem falar que abriram mão, que fizeram isso, que viveram aquilo, que experimentaram esse milagre, ou aquele outro. E eu ainda não vivi isso. E você acredita que, nesse momento que eu recebi esse convite pra ir pra essa agência missionária, eu tinha acabado de ter neném. E eu falava assim, poxa, tinha quatro meses que eu tinha tido o Filipinho. A Sofia já tinha três aninhos e pouco. O Filipinho tava com quatro meses. E aí, eu falei assim, poxa, mas como que eu vou sair de casa? Como que eu vou deixar o meu filho sozinho em casa? E aí, eu entrei em paranoia. Porque eu queria muito viver isso. Só que não era o momento, né? E aí, o que aconteceu? Meu marido não era convertido. Bruno não era convertido ainda. E a minha mãe... Fui ouvir, né? Meus conselheiros, assim, conversei com a minha mãe. Conversei com o pediatra. Conversei com a minha ginecologista. Comecei a buscar em Deus, assim, ouvir, né? O que as pessoas achavam dessa oportunidade que tinha aparecido pra mim, né? Era uma primeira viagem missionária que eu ia fazer por nove países. E eram países da Europa e países da África, né? Só que era uma viagem longa. Não era uma viagem de 15 dias. Não era algo assim. Eu fiquei quase quatro meses fora de casa, né? E aí, comecei a ouvir. Falei, nossa, talvez não seja o momento. Meu filho é muito pequeno, né? E aí, Deus faz, né? Como Deus fez lá quando eu tinha 17 anos. Como Deus fez em outros momentos. Deus fez. Um mês antes da minha viagem, meu marido se converteu. E aí, foi ele quem falou, você vai. Deus tá te chamando, você vai. Eu vou segurar as pontas aqui. E ele realmente segurou as pontas. Quando eu saí de casa, meu filho era um. E as pessoas devem achar. Ah, ela é louca. Ela é uma louca. Deixou um filho de quatro meses. Como que pode, né? E o Bruno foi a pessoa que mais me apoiou. Falou assim, não, você vai. Esse é o seu chamado. Você sempre sonhou com isso. Você vai. Assim, não foi tranquilo, amiga. Eu tinha crises de choro, saudade. Eu me sentia mal. Porque eu ficava imaginando. Nossa, que mãe que eu sou, né? Vem pra cá cuidar dos filhos dos outros. E os meus filhos estão lá no Brasil. Mas eu vou te dizer pra você. Até nisso existe um propósito de Deus. Sim, eu ia falar. Com certeza vem um propósito. Eu conheci uma família na África. no Níger, que foi uma das famílias mais encantadoras. Que até hoje eu guardo no coração. E ela tinha muitas dúvidas sobre o amor de Deus. E os africanos, eles têm... Como eles são uma cultura tribal, né? E muito rústica ainda. Muito rudimentar. Que é algo que a gente não poderia ter perdido, né? Eles são muito ligados à família. Muito ligados à família. E quando eu cheguei nas aldeias, as mulheres me perguntavam. Cadê seu marido? Cadê seu filho? Cadê? Cadê sua família? Aí eu falava... E eu pregava pra elas, né? Como a gente é estrangeiro, né? A gente tem muita oportunidade. Então, eu tive muita oportunidade de pregar nas igrejas. De compartilhar a palavra e tudo mais. E aí, numa dessas oportunidades que eu tive, elas falaram assim pra mim. Nossa! Você ama mais a Deus do que a sua família? Uau! Como pode isso? E aí... Você entendeu ali, né? Isso aí. E foi um momento marcante na minha vida. Eu não me esqueço de ter também... De estar numa roda ali de mulheres, né? Porque elas trabalham muito com trabalho manual, né? Sim. Trabalham fazendo sabão. Trabalham muito com costura, com plantação. São agricultoras e tudo mais. E aí, eu falei pra elas, sim. Eu... Meu amor por Deus, ele é maior do que o amor pela minha família. O que eu sinto por Jesus é maior do que eu sinto pela minha família. Porque eu sei que Deus, né? E pra eles é muito ainda... Como eles são muçulmanos, é muito difícil a compreensão de Deus e de Jesus. Eles acham que o mesmo Deus deles é o mesmo Deus nosso. E eu falo que não. Não é o mesmo Deus, né? Então, pra eles ainda é muito difícil compreender, né? Pra eles, Jesus foi um profeta ou foi um político reacionário que se destacou e tudo mais. Mas eles não veem Jesus como Deus, né? E aí, quando eu comecei a falar pra elas que sim, que eu amava por amar a Deus e amar ao povo de Deus, né? Eu tava ali. Que eu fui capaz de abrir mão, né? Por um período, né? Da minha família. Porque Deus me chamava pra falar pra elas, pra apresentar pra elas esse amor. E aí, muita coisa. Eu falei assim, nossa... E eu pedia a Deus muito pra que eu não ficasse na minha zona de conforto. Eu não queria viver um evangelho, viver uma vida, uma caminhada cristã que fosse uma caminhada morna. Sabe? Que eu estivesse ali, muito na superficialidade, muito ali, sendo seguidora só. Eu não queria isso pra mim. E eu pedia muito pra Deus, sabe? E aí, Deus foi me dando cada dia outras viagens e outras oportunidades e outras experiências. Eu participei da... Eu ofertei, na verdade, pra construção de uma rádio comunitária na África. Então, assim, tem muita coisa que Deus foi me permitindo viver, sabe? Até hoje eu ainda falo pra Deus. Deus, o que eu faço com isso tudo? E o Senhor me mostrou. Experiência incrível, hein, Raquel? Mas muita. A gente foi pra Cuba. Eu fui pro Haiti duas vezes. Eu cheguei uma semana depois do terremoto no Haiti. E encontrei o país, assim, destruído, devastado. E aí, eu comecei a entender que Deus já tinha um plano. E que a minha profissão era um meio que Deus estava me proporcionando. Tinha me indicado, me sugerido ali pra eu viver um plano maior de Deus pra minha vida, né? E a minha profissão hoje é um meio de exercer a minha missão de vida, né? O meu ministério. Nunca passou pela minha cabeça que o jornalismo me proporcionaria isso. E eu acho que é assim pra você também, né, Erika? Como, né? A psicologia hoje... Foi justamente voltado mesmo para um propósito, não só uma profissão. E é interessante você falar isso pros jovens, né? Eu que trabalho com jovens, que eles precisam fazer as escolhas, né? Nessa fase aí de saída do ensino médio pra faculdade. O que eu vou fazer? O que eu vou escolher? É pra dar dinheiro? É propósito? E olha que interessante você tá trazendo, né? Que através da sua profissão você pode exercer o seu propósito. O que Deus colocou ali no seu coração, né? E ao longo dessa caminhada aí de mais de 20 anos, eu fui aprendendo coisas assim que... Hoje eu faço questão, sabe? De compartilhar com as pessoas. Eu digo pras pessoas assim, a minha foto do meu WhatsApp é a minha foto na África. É lindo. Porque eu não quero perder de vista a visão real que Deus tem sobre mim, sabe? Eu estou comunicadora, mas eu sou missionária, né? E assim, o chamado não é pra mim, não é pra você, Érica. O chamado é pra todos. Pra quem está disponível. Todos somos chamados. Verdade. E aí eu lembro que um missionário que marcou muito a minha vida, que é o doutor Humberto. Ele é até amigo do pastor Josué. Ele é ortopedista. Ele não está mais hoje no Senegal, mas o campo principal de trabalho dele foi o Senegal. E o pastor Humberto, numa entrevista comigo, ele falou assim, Raquel, se eu não sou bênção, onde eu estou hoje, eu não vou ser bênção em lugar nenhum, né? A gente precisa entender que nós somos, nós não estamos. Nós somos, sabe? Deus nos criou pra glorificar Ele. Verdade. Deus poderia ter criado a gente pra muitos fins, mas existe um fim específico que é único, que é a nossa unidade. Nós fomos criados pra glorificar o Senhor. E a nossa profissão, a nossa vida está nisso, sabe? Então assim, eu sempre falo pras pessoas, começou essa onda do Clubhouse, né? E aí eu botei lá na minha bio que eu sou missionária comunicadora. Porque assim, é isso, sabe? É você entender que quando o médico está lá fazendo uma operação, ele está ali na brecha. Sim. Por milagre. Ele está ali sendo um canal de Deus pra que, através da vida dele, o Espírito Santo capacite pra aquele momento. E naquele momento, Deus haja. Nem sempre a gente vai ter 100% de cura, porque o plano de Deus é soberano. Sim. Está acima de todas as coisas. Mas eu fico imaginando se cada um de nós hoje tivesse essa mentalidade, né? Exercesse, vivesse essa mentalidade, sabe? Com sangue. Eu acho que muitas pessoas, sabe? No mundo já teriam conhecido esse Jesus que a gente ama, sabe? Porque não é só a gente mostrar pras pessoas um evangelho confortável. Não é, não é, né? Não é. Você sabe mais do que qualquer um aqui que não é porque você esteve lá. Você sentiu, você experienciou. Você sabe o que você estava falando aqui e ela acabou de completar seis anos e ela virou pra mim e falou assim, eu não sei o que eu quero ser quando crescer, né? E eu falei assim, mas como assim? Ela estava falando de profissão, eu não sei se eu vou ser psicóloga igual a você, se eu vou ser professora igual a minha avó. E aí, hoje, se você perguntar pra ela o que você vai ser quando crescer, ela vai responder, uma grande mulher de Deus. É isso aí. Eu ensinei essa ela. E esse é o nosso papel também, não é? Que ela, sendo uma grande mulher de Deus, ela vai poder exercer a atividade que ela quiser, a profissão que ela quiser, porque ela vai estar exercendo ali. Porque é sempre um meio, né? Sim. A gente sempre fala, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser dentista. Na verdade, a gente tinha que ensinar pros nossos filhos exatamente como você está fazendo, não é? E é real. Tipo, eu sempre falo pros meus filhos assim, pra que vocês nasceram? É. Esse é o papel do pai e da mãe, não é, Raquel, pra quem está assistindo a gente? Fazer com que realmente seus filhos entendam para que eles foram criados. E é pra adorar e glorificar Deus. É isso. E a resposta deles é essa. Eu falo pra ele, tanto pro Felipe quanto pra Sussu. Vocês vão assumir cargos relevantes. Por quê? Porque vocês vão colocar o nome de Jesus lá no alto. Vocês vão ser reconhecidos pelos princípios de vocês, pelos valores, pela integridade. Vocês não vão negociar a fé de vocês. Então, você, né, pai, mãe, que está assistindo a gente, que precisa, que fica se perguntando como exercer o sacerdócio, que é algo desafiador, sim, mas que você entenda, né, aqui como a gente descobriu em Deus, que o seu filho, que eu, você, Raquel, nascemos para glorificar Deus. O papo está muito bom, mas quero convidar você para assistir agora juntas, né, dicas práticas. Vamos lá? Vamos lá! Olá, eu sou a Aline Soares, sou consultora de imagem e estilo e a dica que eu trago hoje pra você é a seguinte. Quando a gente pensa em imagem pessoal, o que mais comunica na nossa imagem é o nosso rosto. Então, prepare sempre a sua pele, separe um momento no seu dia pra você preparar a sua pele, cuidar dela. Você pode estar usando uma base com cor ou até mesmo uma maquiagem leve pro seu dia-a-dia. Isso vai mostrar que você está antenada, que você se cuida e que você tem também um cuidado com o outro, com aquele que te observa. Você pode estar usando o cabelo arrumado de acordo com o seu estilo pessoal, use acessórios que combinem com você e também não se esqueça do batom e do hidratante labial. Tudo isso vai comunicar muito e invista em um grande sorriso sempre, porque comunica a imagem e quem você é. Dica boa, né, Raquel, que a Lini trouxe? Ela é incrível, gente. Ela é uma amiga. Ela é uma pessoa que Deus me apresentou há muitos anos atrás. E ela, como a gente, também, usa tudo que Deus colocou ali na vida dela como sonho, como realização, como capacitação. E ela usa a beleza, também, o bem-estar, né, pra pregar o evangelho, os princípios, a vida cristã pra muitas mulheres. E a autoestima também faz parte disso, né? Faz, sim. A importância, né, de você ter a sua autoestima. Raquel, vamos voltar aqui? Vamos. Que eu quero saber como que você conseguiu conciliar ali, né, as viagens com a família, já que você conheceu 31 países. Como é que foi isso? Não foi fácil, né, mas eu sempre busquei muito a orientação de Deus, né? Nessa roda gigante, nesse monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu sempre procurei muito a orientação de Deus, né? E, assim, eu nunca fui pra nenhuma viagem que a minha família não dissesse pra mim ok. Essa era uma coisa... A importância do acordo dentro da família, né, Raquel? Eu sempre fui, né, primeiro o Bruno, que é meu marido, né, falava pra mim, eu perguntava pra ele, Bruno, o que que você acha, né? Você acha que eu devo ir, não é o momento? Se ele me falasse não, eu não iria. Eu nunca iria entrar em desacordo com o meu marido, né? Então, nem com a minha mãe, né? Porque nesse momento das viagens, quem também me dava um amparo, né, de cuidado, de atenção... Isso aí, suporte com as crianças, com o meu marido, era a minha mãe, né? E a minha mãe é uma mulher de Deus, né? Eu não posso nem falar muito da minha mãe, porque eu vou chorar. Mas, assim, eu nunca fui, sabe, Érica? Nunca fui. Se o meu marido falasse pra mim, não, eu não ia. Porque, assim, tudo que vem, né, de Deus, precisa ser algo bom, precisa ter paz. Verdade. E quando é algo de Deus, tudo dá certo, né? Muitas vezes eu não precisei nem perguntar. Ele espontaneamente virava pra mim, me apoiava e me incentivava. E eu ligava chorando, desesperada, de saudade, queria saber como ele tava, como as crianças estavam aqui no Brasil. E ele virava pra mim e falava assim, seja forte, vai passar, Deus tem um propósito na sua vida. Deus, você tem uma missão que Deus te deu e você precisa chegar até o final dela, né? Então, assim, eu nunca fui, né? Assim, não é fácil, né? Porque a gente entende que a gente... E é uma coisa muito difícil que eu vou falar pra você, mas eu vivi isso. Muitas viagens que eu fui, eu fui pra morrer. Quando eu coloquei os meus pés no Haiti, a minha filha tava fazendo um ano. E foi no dia do meu aniversário. É uma experiência muito forte pra mim, né? Tinha um mês do terremoto. E todas as notícias que chegavam pra gente era de que mulheres tinham sido estupradas, mulheres tinham sido mortas, né? O espaço aéreo no Haiti ainda estava fechado. Então, a gente precisava ir pra República Dominicana e ir por terra até o Haiti, né? E todas as histórias dos missionários era de que os missionários tinham ficado pelo caminho. E quando eu aceitei, né? Fazer essa viagem, eu sabia que eu poderia estar indo pra morte. Que eu poderia não voltar. E eu lembro muito nitidamente na minha mente, né? Eu no aeroporto me despedindo e eu falava pra Deus, Deus... É, eu vou chorar. Deus, é, eu tô deixando a minha filha. Mas eu sei que eu tô indo porque eu te amo. E eu quero fazer a tua vontade, né? E até hoje é uma experiência que me marca. Eu falava pra Deus, Deus, eu não sei se eu vou voltar. Mas eu sei que o Senhor vai estar aqui cuidando da minha família. Eu sei que o Senhor vai estar aqui cuidando da minha filha. Porque enquanto eu cuido dos seus, o Senhor cuida dos meus. Né? Então, eu lembro disso, né? E aí, é... É um mix, né? É um misto de sensações. Mas eu não voltei atrás. Eu falei assim, eu não vou olhar pra trás. Se o Senhor tá me dizendo, eu confio que a tua obra é boa, perfeita e agradável. E que tudo vai dar certo. Olha, tem umas experiências. Um dia eu vou escrever um livro. Eu tenho memórias sobre isso. Tem um deslocamento. Deslocamento da República Dominicana. Pro Haiti, a gente alugou um transporte lá, que era uma van e tudo mais. E tinham muitos missionários da Jocum. Né? E assim, a gente teve uma noite que a gente até hoje não sabe explicar muito bem como a gente foi conduzido naquela viagem. Tiveram muitos momentos em que a gente adormecia no ônibus e espontaneamente Deus levantava um de nós para ficar ao lado do motorista. E eram momentos, às vezes, que a gente nitidamente via que o motorista já estava meio que dormindo. Então, assim, tem coisas que aconteceram nessas viagens minhas, assim, que é só Deus. Eu lembro da gente estar perdido. Eu e o Rodney, que era o meu cinegrafista, né? Que era a pessoa que estava comigo, me acompanhando, meu parceiro de trabalho. A gente se perdeu no Haiti. Não tinha... A gente chegou com esse ônibus no Haiti. E cada um foi para a sua instituição, para a sua organização, para o projeto que estava apoiando. E era tudo... Era uma confusão, assim. Muita gente ainda morta, ferida, corpos espalhados no chão. A gente viu muito corpo apodrecido. Assim, não dá para descrever o cenário de guerra que a gente viu. Não dá para descrever. O cheiro de morte no ar. Sabe aquele cheiro de carne podre no ar? Era assim. O Haiti era assim naquele momento. E aí a gente se perdeu no Haiti. E agora, e agora, Rodney, o que a gente vai fazer? A gente não fala francês. Porque lá, né? Eles falam francês ou idioma local, que é o crioulo, né? E a gente não falava nenhuma das duas coisas. E eles não falavam inglês. E a gente ali, louco. Deus falou assim para mim, ó. Assim, vai até aquele posto de gasolina. E eu falei, Rodney, vamos naquele posto de gasolina. Quando eu cheguei no posto de gasolina, amiga, tinham vários brasileiros. Que eram da missão da Minusta, né? No Haiti. Então, assim, Deus, ele bota, sabe? O caminho, ele abre a porta, ele escancara a janela. E as coisas acontecem. E aí, nisso tudo, amiga, voltando um pouco para a pergunta. Sobre como eu consegui equilibrar. Sim. Eu sempre fiz questão de dizer para os meus filhos que eu estava indo. Mas que eu ia voltar. E sempre mostrei para eles o propósito daquilo que eu estava fazendo. A grandeza daquilo que eu estava fazendo. Tanto que hoje, eles me cobram. Até hoje, eles me falam, mãe, você sempre me disse que você ia me levar para fazer uma viagem missionária. E eu nunca fui. E eu falo para eles, vai chegar esse tempo. Onde nós quatro iremos para ter um tempo, né? Num campo, no Brasil ou no mundo. Em qualquer lugar que seja. Onde a gente vai tirar um tempo da nossa vida para servir juntos. Porque eu acho que é uma experiência transformadora. Com certeza. E aí, eu sempre disse tudo o que eu ia fazer, como seria. Eu sempre tive questão, fiz questão de celebrar os meus retornos com eles. Eu sempre fiz questão de enviar uma mensagem, um e-mail. Tinha lugares que eu estava que eu não conseguia me comunicar muito bem. Mas eu sempre fazia, de alguma forma, eles terem notícias minhas. E eu também recebia notícias deles. Então, sempre foi uma relação muito grande de parceria. Sim. É interessante você estar falando isso, né? E eu estou pensando. Você, no extremo, de localidade, eles aqui no Brasil e você lá no Haiti. E como você conseguir equilibrar muito bem seu papel de profissional, jornalista, de missionária, de mãe, de esposa. Quem está assistindo a gente em casa, muitas vezes, não está vivendo esse extremo e diz assim, eu não sei, eu não consigo. E você está trazendo para a gente, sim. Colocando como? A questão do acordo, da comunicação, da confiança. Olha, eu vou, mas eu vou voltar. E você está explicando para eles o propósito da sua ida. Então, tudo isso faz a diferença de como equilibrar, né? A rede de apoio, de contar com a sua mãe, não é? Isso mesmo. A gente pode dizer assim, ah, eu não dou conta. Pode ser que você não dê conta agora, sozinha, mas tenha a sua rede de apoio. O seu parceiro, o seu marido, né? A sua mãe ou a sua ajudante. A gente precisa também ter esse entendimento. É verdade. E eu acho que assim, Érica, eu sempre pedi para Deus abrir os meus olhos, sabe? Quando eu voltei, que assim, eu saí de uma agência missionária e fui para outra agência missionária, né? Então, eu passei das viagens internacionais para viagens nacionais. Então, assim, muitos anos da minha vida foram assim. Até eu chegar na atitude, que aí mudou um pouquinho o meu perfil. Sim. De profissão mesmo, de atividade. Mas, então, foram muitos anos assim, sabe? Aí, depois de conhecer essa variação, todo esse número todo de países, eu comecei a viajar dentro do Brasil, né? E as viagens eram mais curtas, né? Eu passava um mês ou eu administrava ali a minha agenda de viagens para que eu voltasse para casa pelo menos dois dias num período longo de viagem, né? Eu fui criando mecânicas, assim, de eu não estar tão mais afastada da minha família. Então, tipo, a cada mês, assim, que eu precisava tirar uma viagem longa, eu quebrava a viagem em duas. Eu ia 15 dias, voltava para casa. E aí, nesse tempo, eu tinha o meu tempo todo dedicado a eles, sabe? Dava atenção, brincava, né? Ficava com o meu marido e tudo mais. E depois eu voltava para o campo, né? Então, eu fui criando esses mecanismos, assim, para que eles não se sentissem desamparados e abandonados, né? Porque, assim, eu nunca quis, né? E eu acho que é muito importante para quem está ouvindo a gente, as pessoas entenderem que a nossa família está na mesma missão, né? Estamos em submissão a Deus, mas submissão em comunhão, né? Em unidade. Então, assim, eu nunca quis fazer algo que prejudicasse a comunhão da minha família com Deus. Tipo, assim, Deus está com a minha mãe, sabe? Porque, assim, eu não sei, né? O que passa, assim, passa muita coisa na cabeça das crianças. Sim. Mas que ela, assim, a minha mãe está mais dedicada a Deus do que a gente, né? Que criasse um sentimento de ruim, sabe? Entendi. De distorção, né? Você tinha essa preocupação. Eu tinha essa preocupação. E você buscava em Deus, né? Isso aí. Como que ele ia suprir ou ia te ajudar a resolver isso, né? E eu não queria que os meus filhos, por exemplo, falassem, tivessem algum sentimento, algum pensamento que fosse prejudicial a relação deles com Deus. Eu sempre buscava um jeito, sabe? Um apelo, talvez, mais do coração deles, para que eles entendessem que, assim, a nossa vida precisa estar ali no centro da vontade de Deus. Isso dá sentido à nossa vida. Verdade. E aí você alimentou neles esse amor por missões, né, Raquel? Não é à toa que eles querem ali vivenciar isso com você. E é muito legal isso, sabe, Erika? A gente, às vezes, vai lançando sementes, né? E eu vejo nitidamente que os meus filhos têm uma compaixão que eu, que me constrange às vezes, sabe? O Felipe, a Sofia, o Felipe, cara, é um menino que não dá para explicar, sabe? Aquele menino, ele para na rua, se ele vê alguém ali, né, doente, precisando de uma coisa, ele sai, ele pega o dinheirinho dele, ele vai, ajuda, né? Então, assim, eu acho que isso são as sementes que a gente vai lançando na vida deles, né? Verdade. Raquel, como que você acha que a sua profissão tem sido usada ali por Deus nesse momento agora que você está como gestora, né, da comunicação da Igreja Batista Atitude, não só da sede, das igrejas filhas também? É, a gente é uma grande família, né? É, que cada dia cresce mais. Cresce mais, amém. É, eu trabalho também. É verdade, gente, a gente é multitarefa, né? Não para. Mas a gente ama, né? A gente ama o que a gente faz. Eu vou voltar só um pouquinho e eu vou falar bem rapidinho, né? Eu tive uma experiência muito marcante. Eu tinha dúvidas, sabe? Sobre o ser jornalista, o ser profissional e o ser missionária. Mas eu lembro que num trajeto muito específico, onde eu estava indo de uma aldeia para outra, na África, eu estava muito pensativa sobre essa questão, né? Porque eu sempre achei que missionário era o médico, era a enfermeira, era o pastor. Eu nunca achei que qualquer profissão seria útil no reino de Deus. Eu ainda estava construindo, né, uma linha, uma filosofia missionária na minha cabeça. E aí eu falava muito para Deus, ah, mas, poxa, a minha carreira não é tão fundamental no reino de Deus. E eu olhava muito para essas organizações, médicos sem fronteira. E eu olhava para eles e falava assim, não, pô, mas essas carreiras são essenciais no campo missionário. A minha não é. E aí Deus, né, numa dessas, desses conflitos existenciais internos, eu lembro que eu estava saindo de uma aldeia e indo para outra. E era, tipo, sei lá, quantas horas de viagem, né, amiga? Porque as estradas são ruins, o carro que os missionários utilizam não são carros apropriados, né? E eu lembro que o carro furou o pneu, né, numa dessas... Eu estava em Burkina Faso, estava com a Cris, né, com uma galera, o Josias e tudo mais. E aí, nessa viagem, eu olhei, né, para o horizonte, assim, e eu vi várias parabólicas. Muitas parabólicas. E eu falei assim, uau, é isso, né? A globalização chegou, né, com o que é bom e o que é ruim, mas será, né, que todos não ouvirão, como a palavra de Deus fala, né, que ele não voltará enquanto, né, todos ouvirem falar sobre... Será que não é a tecnologia que vai fazer esse papel? Olha! E aí eu falei, cara, como que pode? Num lugar assim, inóspito, né, vazio, sem gente, tinha parabólica. Ou seja, a comunicação estava chegando ali, né? A informação chegava. A informação, verdade. E aí eu comecei a pensar, poxa, verdade, às vezes a gente tem a barreira do espaço e do tempo, né, mas hoje a tecnologia não tem essa limitação, né, tanto para o mal quanto para o bem. Verdade. E aí eu comecei a entender que sim, que a tecnologia vinha, né, com potencial, né, como um catalisador, né, da pregação do evangelho. E aí tudo começou a fazer sentido para mim. E aí eu olho hoje para o meu papel, né, como gestora de uma igreja que a gente sabe que é uma das igrejas mais relevantes do país. E a gente começa a entender como, né, até os meios, né, os veículos, os canais que a gente tem de comunicação, as redes sociais, né, como eles são apoiadores, né, como eles são propagadores do evangelho. E assim, o mais lindo de tudo é que hoje, por exemplo, eu recebo um relatório de pessoas que se converteram através de uma transmissão. Verdade. E aí eu acho, né, eu acho mesmo que assim, eu em tempo algum abriria a mão da igreja física, do relacional, do próximo, né, do pertinho. Mas eu acho que sim, a tecnologia, através de uma transmissão de um culto, através de um evangelismo, através de uma rede social, eles são sim redes de pesca. Verdade. E assim, cada vez que a gente joga uma informação, é uma rede que a gente está pescando, sabe? E essa rede de volta está cheia. E eu acho que a comunicação hoje é isso, sabe? E a gente entender, né, que através da tecnologia, gente, existem pessoas agora, nesse momento, que estão aceitando Jesus. E o nosso papel da igreja física é consolidar, é trazer essas pessoas para o nosso ambiente, é fazer com que essas pessoas se sintam amadas, para viverem um evangelho real, sabe? De transformação, de salvação. E mais, e tornar essas pessoas, através das redes sociais e da comunicação, também multiplicadores e agentes do reino. Então, assim, a minha mente expandiu, sabe? Sabe aquela coisa assim, uau, agora eu entendi. E aí eu comecei a entender que, na verdade, existe uma igreja que está viva, sabe? A igreja Atitude, ela não é mais só uma igreja de... Ela é uma igreja para o mundo, sabe? Ela não é uma igreja da Barra da Tijuca, ela não é uma igreja de Orlando, ela não é uma igreja mais do Canadá, ela não é uma igreja de Nova Iguaçu. Ela é uma igreja para o mundo, né? E a tecnologia proporciona isso para a gente, né? Mas agora, nesse tempo, né? Que a gente teve que usar e muito aí, né? Os canais... É verdade. Para que fosse propagado aí o evangelho. E eu entendo, assim, eu vejo muito nitidamente, assim, que Deus sempre está ali, né? No governo, né? Na administração das coisas. Porque, talvez, né? Se a gente, nesse tempo de pandemia, não tivesse todos esses recursos, como estaria a igreja hoje? Como estaria a igreja hoje? Como estaria a igreja? Eu sei que Deus, assim, ele faz e acontece, né? Ele é o rei dos reis. Ele é o nome, sobretudo, o nome. Mas, assim, ele poderia arrumar outras estratégias também, ou fazer outras coisas. Sim. Mas, assim, a tecnologia na pandemia foi algo que foi, assim, vital. Para manter a igreja de pé, expandiu a gente como igreja. Como cada casa se tornou uma igreja, né? E isso é muito bacana, sabe? Bem, a nossa convidada é apaixonante, apaixonada por vida, por Jesus. Para a gente finalizar, que eu sei que o nosso bate-papo está muito bom. A gente ficaria aqui, né, Raquel? É verdade. Com um bom tempo. Eu preciso que você fale, né? Para quem está assistindo a gente em casa, diante de tantos papéis que a gente exerce, como ser equilibrada e equilibrar as atividades, né, das áreas aí da nossa vida, Raquel. É verdade. Eu acho que hoje o nosso maior desafio mesmo, Érica, não só como mulher, sabe? Como um homem também. Sim. É a administração do tempo. Verdade. Eu acho que a gente precisa criar uma listinha do que é prioridade, sabe? E Deus vem falando comigo nos últimos anos, e também falou através do Bruno, sobre o perigo das distrações, né? Por exemplo, eu gosto de série, né? Mas, assim, eu não abro mão de assistir horas de série se eu posso assistir uma série e tirar um tempo com meus filhos, tirar um tempo com meu marido, né? Então, acho que hoje eu posso dizer que a fórmula principal para a gente conseguir equilibrar é a administração do nosso tempo, das prioridades, daquilo que é urgente, daquilo que é importante, né? Enfim, e não ter, não viver a síndrome de super heroína. Mulher maravilha não existe, né? Isso aí, não tem como. Porque a gente se pune, a gente se culpa, a gente adoece, né? E eu nunca tive problema de pedir ajuda. Ó, não estou dando conta de fazer isso. Preciso de ajuda, sabe? É importante sinalizar ali, né? Isso, não tenho mesmo. E acho que essa coisa da gente achar que a gente dá conta de tudo o tempo todo só traz coisa ruim para a gente, né? É, na verdade, exatamente. Não é saudável. Quando a gente entende isso, a gente vive mais leve e entende que a gente pode se equilibrar aos papéis, né? Mas eu acho que mais fundamental mesmo é essa coisa da gente entender o que é realmente prioritário. Sim. E dentro disso, estabelecer o nosso tempo ali, a nossa disciplina. Para que seja um tempo de qualidade com o que realmente seja ali relevante. Tempo de qualidade com seus filhos, com seu marido, com a sua família. É verdade. Amiga, muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada mesmo. Gente, maravilhoso. Dá vontade de ficar aqui muito tempo com a gente, vai tendo vácuo, procurando ideia. Tenho certeza que você que está em casa foi abençoado por esse programa e vai abençoar não só a sua vida, mulher, mas a vida da sua família. Amém. Nós estamos toda sexta-feira pela Atitude TV 21h30 e também pela Bem Mais TV. Raquel, muito, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui, uma alegria muito grande. O prazer foi meu. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Até o próximo. Tchau, tchau.